Eu sei Talvez eu tenha sufocado o seu sentimento Não consegui sintonizar seu pensamento Sabendo que você queria arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi eu me deixei levar Que ilusão foi te amar E vai encontrar Comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia eu derramei por te querer Por te amar E vai sentir A toda indiferença desse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor do amor De quem se ama Aqui é assim, ó Passou da conta, agora chega Está escrita em meu olhar Um sentimento quando acaba Coração então desaba Dá vontade de chorar Um beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em teu abraço Só eu sei o que é que eu passo Com essa falta de luz Só quem tá feliz levando o copo É assim, ó Vai amanhecer E dessa vez não quero acordar sozinho E vai ser melhor pra nós Ou vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Os nossos caminhos já não tem Puxa aquela Aquela lá que maltrata meu coração Só quem conhece Vai cantar comigo assim, ó Se é pra falar de amor Toca, zéu, viu que vai A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo O céu Eu a vi desabrochar Se desejar Com a joia cobiçada Com o mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho Toma água No peito um sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume E aí? Fica chorando sem carinho O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi um convite do seu casamento Com letras douradas No papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler No cantinho O gabiscado No verso O que? Eu tô casando Quem conhece essa? Assim, ó Vai Pode ir embora Antes que a chuva Caia Vai Leva pra longe O teu orgulho E agora vai Não tenha medo Se enfrente Sem olhar pra trás E vai Só deixe a porta Encostada Por favor Quem sabe assim Por ela é De um novo amor E me devolta O meu sossego E a minha paz Agora vai Sentir na pele Tudo aquilo Que eu senti E beijar na boca De quem não Tá nem aí Só pra me machucar Agora vai Fazer comigo Tudo aquilo Que eu te fiz Eu só queria Só pensar Em ser Feliz Meu coração Está aberto Se você Voltar Em nome de Jardes Filmes Em nome de Brasil Esporte Vamos pra cima Te amo Mas não quero Nem te ouvir E nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo De voltar Só quem conhece Me fez sofrer demais Mas te olhando Eu fico doido Por isso Deus me livre De encarar Você de novo Te amo Mas vivo A fugir Desse amor Não dá pra ficar Cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração Coração Disparar Por isso Eu não quero Te ouvir Nem te olhar Melhor Continuar Como estamos Não posso Voltar Deus me livre Te amar Mas eu te amo Tá além de Mar Essa é pra maltratar O coração De quem tá Apaixonado Eu quero que você Faça o seguinte Levante seu copo E diga pra pessoa Que você ama E diz bem assim Não coloque palavras Na minha boca Coloque cerveja Tá no meu paladar Tá lá no meu olhar Olhando Foi me entregando É só seu meu amor Nunca foi tão forte assim Tá no meu coração Na luz do luar Olhando Fui me entregando Dessa vez me pegou E nunca foi tão forte assim Quando não tô legal Se estou mal Eu te chamo Quando me sinto em paz Eu te amo E te amo Tô a fim De ficar com você Mais que uns 500 anos Vem cá menina Vem dizer que me ama Na vida, na morte Na dor e na cama O meu corpo precisa O meu corpo precisa do seu E a minha alma te chama Ah, eu adoro amar você Como eu te quero Eu jamais quis Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer Me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Senhor Quero ver quem conhece essa Tá bonito demais Em nome de Jesus Minha vida e o meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível esquecer No meu peito tem as suas digitais Na jaqueta jeans, um beijo de batom Estou ligando pra dizer Volta que eu te amo em luzes de leão Bora GG! Hoje eu encontrei no carro Abração meu com palhares e matéria Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam Um pedaço de papel São retratos, videotapes e postais É uma confissão na marca de um CD Essa música que eu canto Fiz aos trancos com saudades de você Só quem sabe vai cantar comigo assim E você vai ouvir Onde você estivere E você vai saber E nas ondas do rádio ou da TV Que eu não existo sem você Que eu não existo sem você É assim ó E esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais pra ver Eu cubro com espuma O seu corpo nu Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo E essa daqui ó Ele te provoca pra mostrar Que é melhor que eu Joga todo o charme que puder Pra ver se me venceu Olha pra você com aquele jeito De que vai te amar E mais do que eu Opa! Chegando aqui ó E mais do que eu Chama! Quando o telefone toca Você já não quer atender Pode ser ele do outro lado Pra falar com você A degra do rom, velho Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele De uma vez Que esse amor é todo meu Eu não divido por três Sou eu Sou eu E aí? Sou eu quem faz Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor É o quê? Sou eu Segura assim ó Nunca imaginei que você Quiseste em mim Uma noite só de prazer O quê? Tudo que você me falou Dói no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer emoção Que eu senti por você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou E aí? Como é? Beijo por Sonho por sonho 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 Carinho por amor Paixão Paixão por paixão Um beijo por beijo Sonho por sonho 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 Carinho por amor Paixão por paixão Essa é pra galera da rodagem Chama Me conhece Carô, coroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você ou para mim E pra ninguém mais Carô, coroa, meu amigo Vamos jogar Tá bonito, tá bonito Quero ver todo mundo na palminha agora Animação Vamos levantar Alegria É isso aí Isso é tardezinha com o Zé Pra cima Vem Mas tá tudo bem Quem perde é você Alguém que te ama 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 Bota pra cima Na pegada Cadê o bebê de papai? Vem cá, meu filho Sofro, choro Por você Eu nem sei porquê Ligo, coroa, atrás Me humilho Pra não te perder Você não sabe o que é sofrer O que é gostar de alguém sem querer Você não sabe as lágrimas Que eu derramei Por você Mas tá tudo bem Quem perde é você Alguém que te ama Te ama demais Eu vou aprender A te esquecer Você não merece Alguém como eu Alguém como eu Amanhã, cuidado Pode ser tarde demais Um amor assim como eu Você não encontra mais Não existe mais Mas tá tudo bem Quem perde é você Alguém que te ama Te ama demais Eu vou aprender A te esquecer Você não merece Alguém como eu Alguém como eu Segura Já não existe Mais amor Aqui entre nós Como um cristal Que se quebrou Que não cola depois Pra que viver De ilusão Se não existe amor No coração Pra que fingir Que estamos bem Melhor separar Me dá um tempo Sem ninguém Deixa rolar Quem vai querer Ser infeliz Quem vai querer Pra sempre Se enganar Agora sai Na boa E vamos ser amigos Outra vez Agora sai Na boa E vamos ser amigos Outra vez Eu e você Não dá mais certo O nosso amor Chegou ao fim Eu sinto muito amor Se é pra falar de amor Toca Zé Will Que aê Número pra contato Oito, um, vinte e um Vinte e oito, oito Não esquece o nove Toca Zé Will Que vai Pra dançar Bora marido Ei, 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 ei Bora papai Em nome de Jardim Films Eu poderia Fingir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu viva Sonhar Em te ver voltar Me perdoa Não fui santo Esse é o meu último pedido Loucamente assim eu só Te amei Não vai doer Volta Levanta o copo Levanta o copo Levanta o copo Vem Volta 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 Seu olhar Tá me dizendo Que você Tá me querendo Aqui, ó Volta 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 Levando o copo A nossa felicidade Nos amamos Você sabe Uou Seu olhar Seu olhar Tá me dizendo Seu olhar Volta, volta, vai A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Oh, 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 oh Fala minha comando Ei, bom, 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 bom Oh, 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 oh Em nome de R10 Produções Na Moral Produções Abração meu Pabulima Top Music Studio Essa é Eu tenho que usar o meu chapéu Agora vai começar a roedeira Quero ver quem conhece assim, ó Rasgue as minhas cartas e não me procure mais Assim será melhor, meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Deixe-me sozinho Pois assim eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz Junto do seu novo rapaz Rasgue as minhas cartas e não me procure mais Assim será melhor, meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Essa minha sogra conhece Quero ver quem conhece também Assim, mano Meu anjo azul Onde está você Que saiu pra ir buscar Em que sonho Volte logo a mão meu Diz, diz pra mim Diz, diz pra mim Diz, diz pra mim Onde se escondeu Em que lua vai voltar Em que sonho Volte logo a morrer E aí Não tenha medo Desse amor bonito Nosso amanhã Eu vejo um anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã E aí Não tenha medo Não tenha medo Desse amor bonito Nosso amanhã Ah, eu vejo um anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Bora, Lucas Braga Pelo abraço Taupado